Fala aí pessoal, beleza com vocês? Bom, estamos aqui com o cilindro e o comutador do Honda Fit, né? Você vai ter que remover o volante usando uma chave torque ali por trás para tirar a bolsa. Logo mais, você tira o volante, né? Você vai se deparar com essa peça. Bom pessoal, aqui em cima há uma abraçadeira com dois parafusos rosca 13mm, só que o parafuso não tem cabeça. Você vai ter que usar essa ferramenta aqui especial, usar a famosa marretinha. Com a talhadeira você vai remover os dois parafusos. Olha só o parafuso, ele não tem cabeça pessoal. Enfim, remover os dois parafusos, você vai tirar a peça fora. E para desmontar o cilindro de dentro, ó, aqui dentro, eu deixei aqui já está desmontado para facilitar o vídeo. Você vai ter que bater aqui esse pino para dentro. E aqui do outro lado, você vai bater também nesse furo, fica reto com esse pino. Você vai bater para dentro também. Depois de bater os pinos, você vai remover a carcaça, né? Da onde vai ali a chave. Você vai também pegar um arame e vai ter que remover esse pino aqui, ó. Aonde a ponta do meu dedo aqui está apontando. Vai ter que remover ele para fora para poder você remover o cilindro completo. Beleza? E é isso. Feito isso, puxou o pino para fora. Esse pino aqui, puxou para fora. Você vai e saca o cilindro. Beleza? Espero ter ajudado aí. Se inscreva aí no meu canal. Dê aquele like e compartilhe nas redes sociais. Me siga também no Instagram, Marcos Top Car. E tamo junto. Forte abraço. Fiquem com Deus.